Posso falar? Ania! Leão! Prepara o leão. Pira-se cabano. E prepara o leão catarinense. Alvin, ao final. Eu não sou eu. Ao final da minha fala. Prepara. Olha só, gente, que legal. Liquidificador Celine. Super Blender. Mil watts. Quatro velocidades. Que lindo esse amarelo, gente. Sete lâminas. Perfeito. Olha que legal. Tá precisando do liquidificador? Olha que lindo, gente. Muito bonito, né? E tá muito barato. R$159,99. Tá baratotô, porque a Zanza vende barato, gente. Liquidificador amarelo lindo, gente. Apenas R$159,99, mas dá pra dividir em cinco vezes. R$5,31,99. Quero aproveitar amanhã. Amanhã, sábado, tá aberto a Zanza, viu? Zanza Outlet, aqui em Piracicaba, em Santa Catarina, tá com preço maravilhoso. Pode aproveitar, viu? Nas duas lojas, ó. Aqui em Piracicaba, Rua Boa Morte, 1486, no centro, Boa Morte com Ipiranga. Facinho, né? Facinho chegar. E na Governador Pedro de Toledo, em frente ao Mercado Municipal. Você estaciona o seu carro ali no Mercadão, bolsão do Mercadão, e vai, atravessou a rua, atravessou a rua na faixa. Você tem do outro lado, em frente ao Mercadão, a Zanza. Zanza Outlet é muito barato, porque a Zanza é Outlet, se é Outlet é barato, porque tem o leão, o leão Piracicabano da Zanza, vai, Ana. O leão catarinense da Zanza, vai, Ana. Não. Luciano, você tirou isso, mas tá valendo, viu? Zanza Outlet. Tchau, tchau.